A insensatez que você fez Coração mas sem cuidado Fez chorar de dor O seu amor Um amor tão delicado Ah, por que você Foi fraco assim Assim tão desalmado Ah, meu coração Quem nunca amou Não merece ser amado Não merece ser amado Vai Meu coração Ouve a razão Usa só sinceridade Quem semeia vento Diz a razão Não pede perdão Não é nunca perdoado Que semeia vento O que é isso?